Nesse vídeo eu vou estar utilizando as skins mais esperadas aqui do Sonic Speed Simulator E sabe qual é a skin que eu vou estar utilizando, galerinha? Se você responder o Shadow, você acertou, mano E não vai ser só a skin do Shadow não, galera Eu vou estar utilizando aí, ó, várias outras skins Como a do Silver, a do Super Sonic e muitas outras skins aqui, ó Que a gente quer muito que tenha aqui no Sonic Speed Simulator E eu não vou estar utilizando essas skins aqui não, velho Porque a gente já sabe como é que elas são, né, galerinha? E eu quero mostrar pra vocês como é que vai ser as skins aqui, ó No Sonic Speed Simulator, beleza? Eu vou estar utilizando elas e eu vou estar mostrando todas elas Nesse vídeo aqui do Fabio da Arc Então, galera, se você não quer perder nada Fica comigo até o final E vamos que vamos, galera Porque agora a gente vai fazer aquele desafio muito top Que é o desafio do like aqui no vídeo do Fabio da Arc E depois, galera, eu vou estar usando todas essas skins muito top, velho Meu Deus do céu, galera Eu queria muito que tivesse todas as skins que eu vou te mostrar nesse vídeo, beleza? Mas enfim, vamos que vamos pro desafio Porque eu quero ver se você é mais rápido do que o Metal Sonic, ó Depois eu quero ver se você é mais rápido do que o Shadow, velho Eu quero ver se você é muito rápido Pra deixar o like e se inscrever no canal Antes que eu chegue, galera, além daquela roleta, velho Porque eu vou girar ela, né? Eu ainda não girei Só, galera, que dessa vez eu estou muito lento Acabei de fazer um reboot E estou só com 18 de nível E com certeza agora você vai ser muito rápido E você vai ter mais tempo pra concluir esse desafio aqui no Fabio da Arc Então se prepara porque você vai ter que deixar o like Se inscrever no canal Antes que o Metal Sonic chegue ali naquela roleta Então está preparado? Vou começar a contar, hein? 3, 2, 1 e... Valendo, galera, quero ver agora Meu Deus do céu, quase que eu não chego Cheguei, galera, na roleta aqui, ó Se você conseguiu, comenta aqui nesse vídeo Shadow Eu vou deixar o coração no teu comentário E também vou te responder, beleza? Mas enfim, galera, vamos rodar aqui a roleta, velho Porque eu quero ver aqui, ó O que é que eu vou ganhar, meu Deus do céu Como sempre, a gente vai ganhar o quê? Vamos ganhar a moeda, ó Eu sei que vamos ganhar a moeda Vamos ver, vamos ver o que é que vai cair Meu Deus do céu Meu, o que é que eu ganhei, velho? Ah, galera, eu ganhei o enxau, ó Ganhei aquele enxau... Hã? Como assim, velho? Caiu pra baixo? Não, não valeu não, galera A roleta parou ali no enxau, ó E depois veio aqui pro anel, velho do céu Essa roleta aqui está muito roubada Meu Deus do céu, galera Enfim, vamos que vamos aqui, galera Voltar pro vídeo, ó Porque aqui no Sonic Spirit Simulator A gente tem todas essas skins aqui, ó A skin do Metal Sonic A skin do Tails A skin do Sonic A skin do Knuckles A skin do Knuckles Caçador de Tesouro A skin da Amy Rose E também, galera, várias outras skins Aqui do Sonic Só, galera, que as skins que a gente quer aqui no jogo É a skin do Shadow A skin do Silver A skin do Metal Sonic lá Preto, né Aquele Metal Sonic 3.0 E também a skin até do Dr. Eggman, velho Enfim, galera Nesse jogo que eu vou entrar agora, ó Basicamente tem todas essas skins aqui, galera Que pode estar vindo aqui no Sonic Spirit Simulator E lá eu posso estar testando todas elas E eu vou mostrar pra vocês agora nesse vídeo Então bora que bora pra lá Porque eu vou testar todas elas agora E depois eu quero ver qual é a melhor aí, galera Qual a sua favorita que você gostou aqui, ó Tem vários poderes que a gente vai soltar lá, mano do céu Muito top, muito massa Então bora que bora pra lá Porque eu vou testar agora Boa, galera Já estou aqui, velho Como vocês estão vendo Olha só ali, galera O Shadow já está ali Meu Deus do céu E esse Shadow aqui, galera É o Shadow diferenciado, ó Porque ele é o Shadow Realidade Virtual Só, galera, que se eu vier aqui, ó Olha o tanto de skin aqui, galera Que dá pra mim estar testando Meu Deus do céu Olha só essa aqui, galera Que skin top, velho A skin aqui do Gema Não sei se o nome é esse, galera Mas tem várias outras skins, ó E aqui, ó Tem a skin do Shadow, velho E eu vou estar utilizando várias outras skins Que tem aqui nesse jogo, beleza? Enfim, vamos que vamos aqui, galera Usar primeiro a skin do Shadow Porque eu quero ver aqui, ó Qual é o poder que ela solta, velho Olha só isso aqui, meu Deus Olha só que top Mano, eu fui pra outra skin, não Eu quero a skin do Shadow A skin do Shadow é a que eu quero Vamos entrar aqui Skin do Shadow Já peguei aqui, galera E olha só aqui Que lindaço, velho Essa skin aqui do Shadow Muito top Muito massa Olha só isso, velho Olha o jeito que o Shadow anda, mano Olha isso, galerinha Eu já queria muito que viesse, galera No Sonic Spirit Simulator Porque essa skin aqui, ó Está muito top, velho Olha só isso aqui Que topzinho, ó E presta atenção aqui, galera Porque ela solta, ó O poder, velho Vou soltar aqui o poder, ó Lançador Lançador do caos Meu Deus do céu Eu não estou conseguindo nem clicar aqui, ó Vou clicar aqui E olha só isso, ó Uau Oh, meu Deus Olha isso, galera Solta meio que uns raios Olha ali, ó A skin do Metal Dunkels Muito top Eu vou usar ela também, galera Vamos ver o que é isso aqui, ó Pesadelo do caos Vamos ver o que é que ele faz Olha só isso, velho Meio que ele se transforma Em o Super Saiyajin também, velho Tem o poder aqui, ó Muito massa Muito top aqui Essa skin do Shadow Deixa eu pegar, galera Aquela outra skin ali, ó Do Shadow virtual, velho Porque eu gostei muito dela Eu quero testar ela aqui também Vamos ver como é que ela é, galera Olha só isso Meu Deus do céu, galera Ela tem meio que essas treinos aqui, ó Com o negócio aqui, mano Do céu Parece uns pixels saindo aqui da skin Do Shadow, galera Olha só isso aqui Que massa Agora vamos soltar o poder aqui dele E vamos ver como é que é Olha isso, ó Olha isso E plau Mano Meu Deus Se eu pegasse o Dr. Eggman Eu soltava esse poder aqui Com o Shadow E com certeza a gente ia conseguir Destruir o Dr. Eggman aqui Com esse Shadow muito massa Olha só isso Meu Deus Eu vou pegar essa skin aqui, galera Que parece a skin do Metal Sonic 3.0, velho Olha só que top Essa skin aqui, galera E ela sai voando Olha isso Que topzera Vamos ver o que é que acontece, galera Com o poder aqui, ó O teleporte Vamos ver o que é que ele faz E eu... Quê? Cadê ele, velho? Cadê ele? Meu Deus do céu Ah, voltei, galera Ah, eu fico invisível, velho Olha só que top Vou colocar aqui o punho E vamos ver o que é que faz Ah, não Isso aqui eu acho Ó Olha isso, ó Ele fecha a mão, galerinha Pra brigar, meu Deus Que topzera, velho Deixa eu colocar aqui o jato, ó E a gente consegue aqui, galera Voar, ó Com o jato aqui Desse Metal aqui Como é o nome disso aqui? O Gema Não sei nem como é o nome dele aí, galera Se você souber o nome Dessa skin aqui, ó Comenta aqui embaixo Por que o Fabio Dark Não sabe não, velho Deixa eu pegar outro skin aqui, velho Vamos ver aqui, ó, galera Olha isso aqui, velho Flagelo O que é isso aqui, mano? Que massa Olha isso aqui, galera Olha esse Sonic Aqui, ó Com a jaqueta Um óculos Muito top Que massa, velho Essa skin aqui, ó Parece aquele sapio, velho Do Frog Que topzera Que massa Olha isso aqui, velho Que skin massa, galera Skin do Eclipse, ó Deixa eu pegar ela aqui também, ó Olha só Meu Deus, peguei outro skin, velho Não, eu quero a skin do Eclipse Peguei, foi outro, ó Deixa eu vir pra cá Pronto Peguei aqui, galera, ó Peguei aqui a skin do Eclipse E olha só que linda Essa skin aqui Qual é o poder dele, velho? Controle do caos Meu Deus Que isso, velho? Cadê? Cadê ele? Ó, galera Meio que ele fica invisível Deixa eu tirar aqui, ó Olha só isso Que topzera, galera Agora, qual dessas skins Que eu mostrei até agora Ou você queria que tivesse No Sonic Spirit Simulator E aqui, galera Tem várias outras, ó Que a gente pode estar Procurando aqui E escolhendo Agora eu tô, galera Com a do Dr. Eggman Olha só aqui Que topzera A skin do Dr. Eggman E eu peguei aqui, galera Com essa roupa, velho Essa... Ah, é vermelha Porque tá no escuro, galerinha Olha só essa skin Aqui, galerinha, ó Tem a skin aqui, ó Do poderoso Deixa eu ver aqui Qual que eu escolho, velho Porque tem muita opção aqui, ó E o cara fica meio que perdido Olha só isso Que topzera Olha essa aqui, galera Tem meio que uma arma, ó Essa aqui tem meio que uma arma E esse aqui, velho Qual é o nome dele? É o... Presa? Presa? Não sei Não conheço essa aqui, galerinha Mas, enfim Aqui tem várias outras, ó E eu vou pegar aqui, galera Um robô aqui, ó Vou pegar o Delta Vamos pegar o Delta E esse aqui pode ser até um boss, ó No Sonic Spirit Simulator, velho Esse Delta aqui Tá até um pouco largado Meu Deus Vamos soltar o míssel, galera Vamos soltar o míssel E... Meu Deus do céu Muito massa Muito top E eu já gostei muito aqui, galera Isso aqui é o que, ó Sonic Cavaleiro, velho Sonic Cavaleiro, galera E, ó Sonic Cavaleiro Não tem, velho Ah, velho Essa aqui deveria ser muito massa, ó O Senhor Gawaii Senhor Gawaii Vamos ver essa aqui, galera, ó Ah, eu acho que é porque tá ali, galera, ó Meu Deus Não tô conseguindo, galera Pegar aquelas esquinhas ali Como assim, velho? Vamos pegar essa outra aqui, galera, ó Do Spill Essa aqui é muito top, ó Consegui pegar, galera Olha só aqui que topzera Essa skin aqui, meu Deus Vamos procurar, galera A skin do Silver, né? Porque eu também quero pegar aqui, ó A skin do Silver E quero ver como é que fica, velho, ó Tem vários boss aqui, galera É muito top Que a gente pode até estar usando também, velho, ó Boa, galera Achei aqui, ó A skin do Silver Eu vou estar equipando ela aqui, velho, ó Olha só aqui, galera Que topzera Essa skin aqui Muito massa, meu Deus Que skin top, galera E eu já queria que viesse hoje mesmo No Sonic Speed Simulator Porque essa aqui É muito massa Isso aqui tem um poder de sorrir Como assim, velho? Olha Tem um poder de sorrir, velho Meu Deus do céu Mano do céu Isso aqui, ó Rosto 2 Os pus aqui, galera Ele fecha a mão, ó Muito massa Essa skin aqui, galera Do Silver Agora comenta aqui, galera Nesse vídeo Qual dessas skins que eu mostrei Você queria que tivesse No Sonic Speed Simulator Porque todas as skins Que eu utilizei aqui, galera Estão muito top, velho Mas eu vou terminar o vídeo Com a skin do Shadow É porque com o Shadow, né, galera A gente gosta muito dele E é o Shadow Que eu vou equipar agora Mano do céu Olha só isso aqui O Shadow Muito lindo Muito top E eu já quero hoje Que venha Eu já quero logo Essa atualização E como vocês sabem Nesse sábado Tem atualização E pode ser que venha aí Duas novas skins Só que a skin do Shadow Ainda não vem Pode ser que venha a skin Do Super Sonic E também a skin Do Metal Sonic 3.0 Então, galera Se você gostou desse vídeo Deixa o likezão Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Tchau Tchau